Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos discutir se vender imóvel do programa Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde Amarela pode ser um negócio lucrativo. Se você está pensando em entrar nesse ramo ou simplesmente tem curiosidade em saber mais sobre o assunto, esse vídeo é pra você. Meu nome é João Kleber, sou corretor de imóveis e faço anúncio na internet. Se você é novo aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Bom, se você nunca ouviu falar do programa Minha Casa Minha Vida ou agora atualmente Casa Verde Amarela, ele é um programa habitacional do governo, onde o intuito é facilitar o acesso à primeira moradia para famílias de baixa renda. Existem diferentes faixas de rendas contempladas pelo programa, onde vai definir taxa de financiamento e o famoso subsídio. Dependendo da cidade, o município e a região que você está atuando, esse subsídio pode chegar até 45, 48 mil reais de desconto no valor total do imóvel, assim facilitando o acesso para essas famílias adquirirem o seu primeiro imóvel. Quais são as vantagens em vender o imóvel do programa Casa Verde Amarela? É a alta demanda de produto e a alta demanda também de procura. Faça uma pesquisa na região que você atua e encontre construtoras, incorporadoras que participam do programa. Você pode ter acesso a elas e divulgar os seus empreendimentos, os seus produtos e também fazer um estudo de mercado para aquela região que essa construtora, a demanda que está tendo naquela região que ela está atuando, que ela está construindo, que você pode ingressar dentro desse mercado que é muito lucrativo. Um ponto interessante é a segurança do mercado, uma vez que o programa é uma política pública consolidada. Quais são os desafios, já que os imóveis do programa são direcionados para pessoas de baixa renda? Isso pode limitar o potencial de lucro em comparação com imóveis de alto padrão. Mas nesse programa você tem um número muito maior de vendas, automaticamente aumentando também o seu lucro. Vai exigir de você também a necessidade de compreender a burocracia das regras desse programa. Quais famílias podem ou não podem se enquadrar dentro do programa habitacional do governo? Existem questões de renda, se realmente aquela pessoa está comprando o primeiro imóvel. Esse programa só funciona, só é permitido os benefícios se aquela família está comprando o seu primeiro imóvel. E também tem a questão de faixa etária de renda. Se a família tem uma renda muito alta, ela não se enquadra dentro do programa. Então você vai precisar entender exatamente como funcionam essas regrinhas para facilitar na hora de fazer os seus atendimentos, empreendimentos a negociações e simulações dos seus futuros clientes para se enquadarem dentro do programa. Adote estratégias para se tornar um negócio lucrativo. Faça uma boa divulgação e uma variação de portfólios, onde você pode alcançar vários públicos para diferentes imóveis em diferentes rendas. Pela alta demanda, você pode alcançar uma variedade de público. Aconselho você a investir em marketing, em redes sociais, em canais, onde você possa alcançar um público maior desse segmento. Faça um estudo da viabilidade econômica da região que você está doando antes de fazer o investimento. Faça também um breve estudo dessas futuras parceiras de construtoras e incorporadoras que se enquadram no programa em questão de porcentagem de comissões, taxas, notas fiscais. Normalmente, essas empresas construtoras que participam do programa exigem notas fiscais para receber o seu comissionamento. Então, faça esse estudo e ponha em consideração as taxas e impostos que você vai precisar pagar para poder se enquadrar dentro dessa empresa e prestar os seus serviços. Adote metas realistas. Quantas vendas você precisa fazer para alcançar um X de resultado? Então, como você tem uma demanda muito maior no programa Minha Casa Minha Vida pela alta demanda de procura e alta demanda de produtos, faça um estudo, um cálculo de quanto, descontando impostos, porcentagens, vai sobrar líquido para você de cada imóvel vendido no programa. E estabeleça metas realistas. Lembrando, o comissionamento é um pouco menor, mas você tem um volume maior de vendas automaticamente, aumentando muito mais o seu faturamento. Alguns corretores conseguem fazer mais de 10 vendas por mês dentro desse programa, então assim, totalizando uma comissão se fosse uma venda de um imóvel de alto padrão, porque você tem uma grande demanda e uma grande procura. Então, resumindo, vender imóveis do programa Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde Amarela pode sim ser um negócio altamente lucrativo. Você precisa entender como funciona para as famílias se enquadrarem no programa e abordar estratégias que possam te trazer altos resultados. Faça uma boa pesquisa na sua região e encontre construtoras e incorporadoras que participam do programa e também faça uma pesquisa na região que você atua e encontre construtoras parceiras que participam do programa. Muitas delas te dão benefícios, ajudam com materiais de divulgação, premiações e muito mais. Então vale muito a pena você fazer essa pesquisa e entender como funciona esse mercado e fazer sim dele um mercado muito lucrativo. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha te ajudado. Deixe aqui nos seus comentários o que você achou e se tem mais alguma dica para pessoas que estão ingressando nesse ramo. Até o próximo vídeo.